Gente, agora a gente veio aqui no prédio da Costaneira Center, que é um shopping E tem muita coisa legal, vou mostrar pra vocês o que tem lá que eu vi Olha lá, peraí que eu tô ajeitando a câmera É só voltar na frente pra mostrar Se viram, tem a loja da Caterpuller aqui Que loja que você mais gostou aqui? Aqui é uma pedra A loja da DC lá atrás Não sei se vai dar pra ver Eu sigo e nem olha Gente, aqui só tem Gap, Mac É só a lojinha desse Nike Eu não me apaixonei pelo autor da Cicla Olha que legal aqui essa parte Isso aí, muito legal Pode me vestir mais Eu não deixei livre a cara, eu deixei livre a cara do Neymar Muitos, muitos pesos Gente, agora a gente veio no mercado Jumbo É um dos mercados mais famosos aqui de Cicla E nós estamos no molhadinho aí É bem grande, tem uma variedade muito grande de coisas E comida, entre a comida vestuária e tudo Então, vou mostrar só um pouquinho pra vocês Não sei, mas calculamos que estamos perdidos Aqui onde a gente está é o choque Só que a torre, pra gente ver o mirante, não é aqui Então, eu não sei Olha, a torre que está aqui Mas aonde que entra, não sabemos Olha a cidade, gente, que coisa linda Acho que é aqui, né Eu falei que nós estávamos perdidos O Igor é daqueles que se elever uma fila, ele vai pra fila Porque se ele tem uma fila ali, é porque tem alguma coisa legal Então, as pessoas eram ET, não eram pessoas Então, elas entraram lá É, mas elas deviam ter coisa pra fazer ali Enfim, a torre não é aqui Gente, olha isso Olha que perfeição é essa Olha só Aqui é Olha, eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui do mirante Aqui, 360 graus Olha, aqui tem um binocular Vamos olhar Ah, que a GoPro não vai dar, né Gente, olha aqui já é montanhas, né Aí já não é É cordilheira também, né Mas não é com pico gelado Aqui não neva Gente, mas dá uma agonia muito grande olhar lá pra baixo É muito alto Muito, muito, muito alto Mas é muito incrível Olha, é 360 graus, né Então ele dá toda a volta É o Igor vindo perdido E aqui a gente subiu mais um pra cima E daí aqui é uma estrutura que, ó Não tem teto Ele é totalmente aberto E é a mesma coisa, ó É todo de vidro 360 graus Só que aqui dá a impressão que tem mais Mais neblina, né Oi Em Santiago chama Aqui, a gente chama de Alameda Mas na verdade chama Avenida Libertador Bernardo Riggs É bem comprido Então, todo mundo chama de Alameda Aí na Praça Itália também muda de nome E com o grandão ali O Cerro São Cristóvão Forma o Parque Metropolitano Antigamente isso aqui era um lixão O pessoal jogava lixo Estamos falando de 100 anos 100 anos e pouquinho É o quarto maior parque urbano do mundo Então é bastante grande Bom, aqui a paisagem fica mais bonita Com a cordilheira com neve no fundo E dá pra ver que muda um pouquinho a arquitetura Os prédios são mais novos, modernos, mais chiques também E a gente chama esse bairro de barco financeiro Chama atenção a segunda torre mais alta aqui Bem à frente Se chama Corre Titano Uma segunda torre mais alta aqui De Santiago e do Chile também É... Foram construídos paralelamente Ao mesmo tempo E foi meio que uma briga Os dois donos queriam fazer mais alto, né? Tipo uma briga de magnates Mas finalmente esse aqui ganhou Tem 100 metros a mais Esse aqui tem 300 Até o topo E esse aí tem aproximadamente 200 metros, tá? Aí não tem loja Nada disso não Só escritório mesmo No fundo tem um... Tem forma de vulcão Mas geologicamente não é um vulcão, tá? É... Se chama Cerro Manqueue E o morro mais alto do vale aqui de Santiago Quando chegaram os espanhóis Já tinha índios morando aqui, né? Bom... Um dos grupos indígenas eram os incas Que vinham do Cusco, do Peru Passavam por aqui E até pesquisas recentes Fala que até Tinha como se fosse uma cidadezinha Inca aqui no vale Tem 300 dias aqui Um pinóculo Que dá pra ver certinho E aí... É... Bom... Fica Faridiones, La Parva e Colorado Aqui, olhando pra cá Atrás disso Fica vale nevado Se não dá pra ver daqui, tá? Mas... Os quatro ficam na mesma região ali Esse aqui Eu falo que seria a postal de Santiago, né? A cordilena com neve Pertinho aqui da cidade É... Esse agosto Foi o agosto mais seco dos últimos 100 anos Então... Por isso que tem pouca neve, né? Tem menos chuva, menos neve A gente depende muito da cordilheira Pra ter água potável E algo pros cultivos também O Chile é um país também Bastante agrícola Tem duas cordilheiras Nem todo mundo estrangeiro sabe Todo mundo conhece os Andes Que é grandona, bonitinha, com neve, branquinha Centro de esqui e tal, né? Uma chique Mas a outra tem uma baixinha Se chama cordilheira de la costa O nome já está falando, né? De la costa Ela vai beirar o litoral, né? Todo o litoral do Chile Tem uma cordilheira pequenininha ali Não tem neve É mais feia, tá? Mas juntas Formam um vale central Não sei se vocês gostam de vinho Eu gosto E aí fala assim Muitos vinhos aqui Fala produzidos no vale central do Chile Né? Ou as vezes pra ficar mais chique Fala assim Central Valley em inglês Pra ficar, né? Como se fosse uma coisa assim Americana, não sei Mas ser chilena É o vale central do Chile Que se forma entre as duas cordilheiras Formando esse microclima Que protege tanto de ventos fortes Que possam entrar Também como de pragas Por exemplo A praga dos argentinos Que poderiam ir Muito mais facilmente Né? É verdade Todo mundo ri nessa parte Mas é verdade Né? Falando sério Tô falando de mosquito Tô falando de pulgão Não de argentino mesmo Tá? Mas é verdade Ó Como que um mosquito Vai passar quatro mil Cinco mil metros Né? A geleira ali É muito difícil entrar em uma praga dos argentinos Né? Do outro lado tem o mar também Olha Que que vai entrar por aí? Muito difícil No norte o que que tem? Deserto Né? Imagina um mosquito da dengue Atravessando o deserto Ele morre na metade do caminho Então assim O estado nacional É o principal estado do país Foi inaugurado na década dos trinta Depois de uma crise econômica Que bateu aqui bem forte Começou com aquela crise do 29 Nos Estados Unidos Chegou aqui Mas misturou também com uma crise local Porque o Chile exportava salitre Naquela época como um fertilizante Mas um alemão Inventou salitre sintético E o negócio foi pro ralo E o presidente decidiu Reativar um pouquinho a economia Construindo o estádio Deu certo O mais importante A Copa do mundo De futebol do 62 Né? Quem ganhou? Você lembra? O Brasil ganhou mesmo Tinha Pelé Tinha Garrincha Um time bom Ganhamos do Chile Na semi-final Pois é Isso aí está certo Isso aí é o terceiro 3 a 1 Boa Na memória Lamentavelmente Que no ano 1973 Teve um golpe de estado Os chilenos tinham votado E eleito um presidente Que se chamava Salvador Allende Que era de esquerda Mas tinha uma ideologia marxista Entendeu? Então Num contexto geopolítico De guerra fria Os Estados Unidos Não queriam de jeito nenhum Governo de esquerda Na região Financiaram com milhões Milhões de dólares Treinaram militares também Isso acabou 11 de setembro Do 73 Com o golpe de estado Com Augusto Pinochet comandando o golpe O palácio de governo Foi bombardeado O presidente Além de Morreu E o estádio nacional Foi utilizado como uma prisão Por alguns dias Segundo a Cruz Vermelha Mais de 5 mil pessoas Foram levadas até ali Bom gente Se vocês enxergam pra cá Vai aparecer o Rio de novo O Monte da Arena O Teatro O Tijoninho Como eu falei A gente completou os 360 graus É isso Tá? Tomara que tenham gostado Eu vou ficar por aí Ótimo Muito obrigada Obrigada Valeu Tchau 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 Tchau